Música 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 Gustavo Lima em você Gustavo Lima em você Música Música Gustavo Lima em você Música Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar E hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Gustavo Lima em você Gustavo Lima em você Gustavo Lima em você Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ei, vai! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero estar contigo, viver contigo, bailar contigo, tener contigo uma noite louca, com tremenda louca. E aí 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 E aí